o pessoal tudo bem olha só sobrou ali um pouquinho de massa certo então eu resolvi fazer aquelas qualquer sereia o vasinho tipo sereia certo aí vamos vamos precisar desses vasinhos aqui descartáveis ó que a gente compra com planta certo e essas garrafinhas aqui de refrigerante ok e vamos colar logo isso aqui ó aqui só para ajudar a gente quando for começar a colocar a massinha de cimento inteira para facilitar ó pessoal já coloquei aqui no caso vou fazer duas e aqui já tá os tecidos molhados na nota de cimento aqui mesmo só é cimento e água certo vou pegar aqui a nata aí aqui eu já deixei ó dois tijolos né coloquei aqui um saco para colocar ela sentada aqui em cima ó pessoal a peça tá aqui agora ó vamos enrolar aqui ó então vai ficar assim certo aí vamos aguardar essa peça secar por 24 horas na sombra para a gente começar a modelar ok ó pessoal já secou aqui ó certo vou deixar aqui agora vamos fazer a nossa massa do modelar aqui é um pote desses de 500 de areia peneirado e eu vou colocar um pote de 500 de cimento de 500 de cimento um pote e meio certo para fazer essa massa aqui e água com cola e aí pronto essa massa tá aqui ó certo aí vamos só umedecer para a gente começar a trabalhar e aí 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 Ó pessoal, aí eu cortei dois pedaços de arame, ó, pra fazer aqui os bracinhos, certo? E peguei também tira de tecido e coloquei na latinha de cimento. Aí eu vou só envolver aqui pra gente fazer o braço da sereia. Ó pessoal, já envolvi aqui dois, certo? Aí vamos agora só preencher, só um pouquinho aqui, ó, de massa de cimento. No caso isso vai ficar aqui em cima da cauda dela, certo? E agora vamos colocar aqui, colocar aqui em cima. E aí E aí E aí E aí Só com essa tampinha aqui eu vou fazer só as marcaçõezinhas aqui, ó. Deixa eu vir aqui a cauda da sereia. E aqui É aqui, ó. Ó pessoal, deu a secadinha aqui, agora vamos pros acabamentos, certo? Então vamos usar essa mesma massa aqui, ó, pra uma de areia, pra uma de cimento, ok? Vamos pegar aqui por baixo, ó. E vamos só preencher. Dando acabamento aqui todinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos só esperar essa peça secar por 24 horas na sombra Pra gente lixar e pintar ela Ok? Até mais tarde Ó pessoal, já pintei de branco, certo? Eu também lixei com essa lixa fina Depois se vocês quiserem fazer o furo da drenagem aqui com a furadeira Vocês fazem, certo? Nessa parte aqui de trás, eu entro na parte do fundo Então as tintas que vamos usar são essas mesmas, esses pigmentos xadrez Que usamos sempre aqui Vocês podem usar direto e também misturar na tinta branca pra parede ou pra piso E vamos usar também essa purpurina e esse glitter, certo? Então vamos começar a pintar aqui a pele Ó pessoal, agora vamos pegar cola branca Colocar só um pouquinho aqui Se vocês preferirem, certo? E vamos colocar glitter Deixar a nossa peça Mais bonita, brilhante Isso é opcional também, é pra quem quer Certo? Aí você vai botar na mão Aí você vai botar na mão Olha só E tá bom Aqui tá 21 querida A pintura fica assim, certo? Eu coloquei essa plantinha artificial, quando essa tinta secar toda, eu vou passar a resina acrílica base de água, se você tiver em casa, se não tiver, pode usar também o verniz spray, dá um ótimo resultado. E para quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal, deixa um joinha também, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, chama os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui, comenta lá embaixo se vocês gostaram e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!